É grande a chance da quadra chuvosa deste ano ficar acima da média aqui no estado. O prognóstico foi divulgado hoje pela FUNSEME e a notícia é animadora para todo o Ceará que enfrenta há seis anos a pior seca da história. Para você ter uma ideia, atualmente os 155 açudes monitorados pela COGÉ acumulam apenas 6,8% da capacidade total de água. A expectativa é de que a chuva que vem por aí incremente o aporte dos reservatórios garantindo o abastecimento de água para todo o estado. O prognóstico para fevereiro, março e abril de 2018 apresentado pela FUNSEME mostrou que há maior probabilidade do estado ter chuvas dentro da normalidade nas regiões do centro-sul e acima da média no norte, sendo 35% dentro da categoria normal e 25% abaixo do esperado. Há preocupação para o centro-sul porque os modelos estão colocando chuvas em torno da normal para o centro-sul do estado. O centro-sul do estado são as bacias de contribuição, parte da bacia do Oroz e parte da bacia do Castanhão. Então, daí a preocupação com o aporte desses dois maiores reservatórios do estado que são estratégicos para o abastecimento humano. Com 40% de probabilidade na categoria acima do normal, o prognóstico é melhor do que o do ano passado. Mas, apesar de positivo, as atenções devem ser voltadas ainda para os reservatórios de água do estado que estão abaixo da sua capacidade. O Moroço, o Castanhão, o Banacuiu, que tem muitos pequenos reservatórios. A montante, acima deles, teve uma dificuldade maior de pegar posto. O Castanhão, eu diria que até por ter o rio Salgado, que é um rio livre, acima do Castanhão, chovendo normalmente, ou até acima da média na bacia do Salgado, ele tem probabilidade de pegar mais água. O Moroço tem a calha do Jaguaribe um pouco livre. Mas, assim, temos essa dificuldade de os reservatórios pegarem a posto, porque tem que encher os menores. Durante a coletiva, o governador do estado, Camilo Santana, descartou o racionamento na região metropolitana de Fortaleza e ressaltou as ações que vêm sendo executadas para garantir o abastecimento de água da população. Foi o que o estado fez. Buscou alternativas para evitar esse tipo de racionamento. E, por exemplo, com a utilização da água do Maranguapinho, com o reuso da água lá da Eta Gavião, com perfurações de poços do Pecém, perfurações de poços em Fortaleza, com a taxa de contingenteamento. Só a taxa de contingenteamento garantiu uma redução do consumo de 18% em Fortaleza e região metropolitana. E para 2018 estão previstas outras ações, como a utilização da água da barragem do Rio Cocó para o consumo humano. Da mesma forma que nós construímos a barraia de contenção do Maranguapinho, lá em Maranguapinho, e nós agora estamos utilizando a água para o abastecimento humano. A ideia também é que a gente possa utilizar as águas que são acumuladas na barraia de contenção do Cocó, que é para evitar inundações ao longo do Rio Cocó. A gente possa também utilizar, porque a Resta está fazendo os estudos da qualidade da água, e para que a gente possa também, a partir desse ano, utilizar todo o possível reservatório de água que a gente tem disponível no Ceará como alternativa de abastecimento humano ou de abastecimento industrial para o Estado. Esse ano também vai ser um ano importante, porque sairá, nós vamos licitar a empresa que vai iniciar a maior indústria de salinização de água do país, que sairá aqui no Ceará, como também um grande projeto de reuso de esgoto da região leste de Fortaleza, da região metropolitana. E aí E aí